O show referência do Pará chegou! Chegou a hora que todo mundo estava esperando Os DJs referência da pressão já chegaram! Que de gordo! Já tô na área! Tire a pressão! Prepare a artilharia pesada! Mostrem pra eles por que que vocês é que são Os DJs referência da pressão! Não economizem pólvora! Mostrem como é que se faz! E gravem o nome de vocês no crânio deles! O bagulho doido de verdade vai começar! Que comece a maior pressão do mundo! Picha DJ! E aí, como é que é? A referência chegou no Gordo d'água! E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Joga o uzão! Joga o uzão! Joga o uzão! Joga o uzão! DJ Gordo, bota na pressão! DJ Dinho, bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bora pra contar, Gimani! Segundo! Quatro! Seis! Dois! Um! Chegamos! Chegamos! Bora, 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 bora! Que o bagulho tá doidão! Três, dois, um, um, um! Joga o uzão pra cima e grita! E aí, como é que é? Já estamos na área! Começando! Pra não deixar dúvida nenhuma! Cadê o grito da minha torcida do Clube do Remo aí? Cadê o grito da torcida do Pai Sandu? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? O grito das virgens! Quem tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima! Quem tem amigo viado, bota a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima! E o bora pra contar, Gimani! Segundo! Quatro, três, dois, um! Eu vou do rei e vocês vão do ron! Joga a mão pra cima e dá lição! Bora ver! Agora! Sal! 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 Joga a mão e dá lição! Joga a mão agora! Tá na hora, Jinguinho! Vai, DJ! Bora! Vai, DJ! Vai, DJ! Bora, botar pra explodir! Vai, DJ! Esplode! Jinguinho! Então, fogo no parquinho! Então, fogo no parquinho! Então, fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Pega o toro! Pega o toro! Pega o toro! Pega fogo, bota d'água! Dini, gordo, tô na área e o rock tá mil grau! Dini, gordo, eu tô na área e o rock é mil grau! Pega o bagulho! Só os caras doidos! Joga a mão e dá lição! E dá lição! Sal! 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 É sal pra todo lado! Uhul! Sal! 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 E aí, fortíssimo o Júnior da Pedreira! E a referência tá no Volta d'água! Quem tá feliz, bota a mão já pra cima! E sai acelerando tudo assim, ó! E vai do sono! E vai do sono! E vai do sono! Toma da batida, toma, toma da batida Deixa no batidão, deixa no batidão É do gentilho que a galera dá valor Eu vou do rei e vocês vão do rol E agora, só quem tem amiga safada dá um grito Toma do caqueado, toma, toma do gigado Toma do caqueado, toma, toma do gigado Agora! Cara de brava que me ama louca Já bateu na minha cara, com calçadas vagabundo Vocês! Ela é fogada, e as vezes ela sonda Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Tá querendo? Voltou, voltou, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas... Essa vocês conhecem! Eu quis ir embora agora, embora minha moral Eu quis ir embora agora, embora minha moral Se tu fosse e o grau não era ex press док Se tu fosse e o grau não era ex press detect Se tu fosse e o grau não era ex press� Se tu fosse e o grau não era ex press док Sal Se tu fosse e o grau não era ex press De novo Sal É valido! Sal, sal, sal Joga a mão e dali sal Joga a mão pra cima e dali sal Eu quero ver em cima Agora! Três, dois, uma! Muleque doido, vai moleque a doida Vai moleque doido, canta pra mim Sinto saudades Tá bonito demais Vai moleque doido 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 Agora a moleque é doida Vai dançando Vai dançando O rock não pode parar Não pode parar Você me perdeu Eu era uma menina e você não se importava Minha java nova Boa que não ia dar Eu vou contar de 1 até 3 E vocês vão cantar bem alto Vai lá No 3 Agora eu tô em outra e pra você Não, não, não Um, dois, três Cruda Cês tão demais hoje A galera vai pra cima Tchau 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 Me Quem tá feliz bota a mãozinha pra cima E vai acelerando tudo assim Yeyyyyy DJ Junior Brabo, porra Explode o bagulho DJ Henrique Tipeós pegou a morte Putou a puta na galupa E vai, e vai Eu quero me, quero me, quero me Você me perdeu Sou Sou, sou Nasceu o amor em mim Chim Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Agora, agora São os quatro caras que a batida se amarra São os quatro caras que a batida se amarra O Vitinho, o Fernando, o Fortíssimo Júnior, o Produtor Bagado E o Gordo Rio E o Gordo Rio Ai, papai O esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de bolsa Ai, meu Deus, como é Como a batida, boy Na batida, na batida, na batida E vem do seu, não vem Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Não sei como explicar Chamar a atenção da mãe da menina que tá perdida aqui, ó E de garçada, vem buscar tua filha aqui, ó Escreve no seu lá, ficha Escreve, escreve aí Conquista a mulher solteira Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia Ai, 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 amor É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Escreve uma mensagem texta aí Vai Vai começar Vai começar No seu lá e me dá que eu vou ler Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foder, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda De 38 carregado, torrando um base azul Traficar na boca que faz o sexo do meu lado A nossa amiga Eduarda Souza A Bianca Oliveira, a Sussu Também a Duda Um abraço pra vocês meninas Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou Que é só pirou Caratão É muita onda E a galera vai chegando Vai dançando É muita pressão Bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Só cateca, cateca, cateca Vou cateca e só cateca Assim ó, olha Só cateca, cateca, cateca Vou cateca e só cateca Assim ó Toma que toma, que toma Toma que toma, que toma Toma, toma Agora eu quero ouvir você Ela aqui sem papo chefe Ela tem muita zenta, zenta Ela tem muita zenta, zenta Ela tem muita zenta Essa amiga Ruiva Maria Fabiane Um abraço pra vocês aqui ó Eu quero ouvir a moreninha Descendo, descendo Eu quero ouvir a moreninha Descendo E é o que? Eu vou lá na dona de casa Vou atrás da foto Quero pra surrada Que hoje é dia de balada Com minha vontade é graça Então, eu já não vou Eu vou lá na dona de casa Vou atrás da foto Quero pra surrada Que hoje é dia de balada Com minha vontade é graça Lá vem mais uma Amiga, a Bruna A Bruna Ribeiro É a mulher da multimarcas Milerdante Tudo que você possa imaginar Agora tô no beco sem saída Porque tem que ganhar minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei É quem te faz, é quem te paga Quem bebe, é o que me brinde A sua cara e vou ver Você... Vou abaixar o sonho, eu quero ouvir E não dá mais eu vou Eita, Dinho, pressão donado Joga a mão pra cima Com a soquinha e dá um quito Joga a mãozinha pra cima E dá de soquinha pro céu Dá de soquinha pro céu Um, dois, três, virou E doida, e doida, e doida E doido bagulho E doida, e doida, e doida, e doida E doida tudo Não gosta d'água sim, moninho Tchau A nossa amiga Barbie Mal também Danara, bora Barbie Um abraço do Dinho Dinho Amor A galera vai dançando no goto d'água E o Gordidinho arrepiando tudo assim Joga, joga, joga o onzão Joga o onzão Joga o onzão e vai puxando o carretel Joga o onzão e vai puxando o carretel Joga, puxa, joga, puxa Três, dois, um, já E aí, Vandusa Siqueira Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Sem noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Quem sabe canta Assim dá demais Dá demais Porque eu pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim O nosso amigo empresário Meteoro Homem que comanda o melhor açaí do distrito Açaí Brasil É meu amigo particular esse cara aí Bora Meteoro Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Quem sabe canta, quem sabe canta Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de Eu quero ouvir vocês, vai Sedutores Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Quem não tem hora pra chegar em casa Canta aí Você Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Eita meu amigo DJ Magno Pressão Agora June Você é a Fabiana É a letra mais difícil que existe na música Todo mundo aqui no rock doido Vai Bora detonando 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 Vai Assim Estamos no setor dos caras E quem souber cantar vai dar uma moral já Trocou meu nome Quando a gente fez a minha Vai o MCP Alessandro do distrito Ficou Fingindo ouvir Só quem conhece vai cantar bem alto E eu me não quis aceitar Você nem ao menos tentou Consertar o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou chorar Lutei por nós dois Não vou desistir Gordo e Dinho Pressão Você é meu Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém A referência Do teu amor Você é meu também Super Hot Bailer Super Hot Bailer Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Você é meu também Super Hot Bailer Super Hot Bailer Delícia da Isa Estúdio do Bu Estúdio da Bu Cinco DJ Mulher Bora, bora O nosso amigo Duduzinho Deleida na área Um abraço Duduzinho Tô comendo Ela quer dar Ela quer o bagulho doido Ela quer o bagulho doido Mas ela quer os envolvendo Ela quer o Z cento Ela quer o Z cento Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Joga pra cima, mãozinha aí, tá de chocinho pro céu Bora virar, bora virar, bora virar, já Corro no parquinho, quando ela virou pro terentão Corro no parquinho, quando ela virou pro terentão Essa minha boca, tu não vai ouvir de ar O bandido da gente é casada, tá projento DJ não te é brabo, porra Minha gênera é de mel, eu nem sei que já tava morro Fusei pra poucas ideias, por maloca, tô sentado Soca, chocadinha, que delícia, vai socar Soca, chocadinha, que delícia, vai socar Minha gênera é de mel, eu nem sei que já tava morro Fusei pra poucas ideias, gente, mamarra de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro Então pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede, pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Eu vou ter que compensar, vou ter que compensar Eu tô apaixonada, mas não queria plantar Ô equipe, meu Deus Vou ter que compensar, eu tô apaixonada, mas não queria plantar É que ele bota gostosinho, bota gostosinho A maior equipe que tem, a melhor, a melhor Nessa equipe tem de tudo, mano Bora, bora Tem o atraso, tem o esquecido Tem o doido, tem o débil Tem o ratão Bora pra cima que o bagulho tá doido Só quem tem tatuagem vai cantar bem alto Só quem tem o nome do BOF Escrito na pele Olha, a mina já olhou e falou Olha o nome dele aqui, ó Agora ela vai cantar bem alto Já Talvez você já saiba Que ainda aguento lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Não aguento aceitar que a capsa Cês tão afim, quer ver? Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Canta mais alto, canta mais alto Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Como é que tá escrito? Duas paixões me dividem O que fazer? Se tenho que escolher Está tão difícil esconder Não dá, não Se escolher amor O que pensa quem eu sou? Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Mas eu tenho o máximo No giro O mundo é uma bola Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Veia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que Que Eu ia morrer de amor Estou dividido Tá bonito Desde que Ela Voltou Faz salto Faz salto E não sou mais de ninguém Foi sentir Acabou, acabou Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Canta, canta Ou até dona O Júlio também é Fabiane Quer esquecer Um abraço As nossas noites de amor E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Te amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Você! Desculpa, amor, por te trair Você me cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouquecer Nem São amores Amores que matam Mais pálvora Hoje não Então solta a soca no rabetão Bota nela Então solta a soca no rabetão Tu vai beber da minha bebida Tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida Tu vai fuder Fudemo, fudemo, fudemo Fudemo, fudemo, fudemo Fudemo, fudemo, fudemo É Luan Fudemo, é Luan Fudemo, é Luan Fudemo, é Luan Fode, pode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Fode, pode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Fode, pode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta E daí o dia brabo, porra Se você tem nada pra não ficar com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me comi tantas posições de quadro de lado de frente de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai, Luan, foge, pode, minha buceta Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Isso, nesse clima sim, ó Ai, ai, ai Vai quebrando, vai Coisas da vida Idiota Idiota Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno manso De quem que eu tô falando É do corno boi Boi, boi Boi da cara preta Terminou porque ela traiu E o meteoro tá no meio da galera Ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é Mozão Primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão E por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco Embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchício Não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua irmulé? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua irmulé? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu reduzo das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade Pra fazer o striptease Tinha Muito obrigado pra mulher Então eu vou dar pro galera Robinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem na... Joga a mão É tchau pra quem namora 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 algebra Sem mano probleminha Quem resolve a gatinha Basta Vem pro cabaré Quem diria Quem diria Que saudade da minha ex Com ela não tem carro, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Eu quero que a minha ex vai pra puta Sabe por quê? Que se foda a minha ex Bom, ela não tem carro e eu canto na moral De tua pão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Vocês! Dinho, o nosso amigo Marcelo lá do Asa Delta tá na área O cara que promove eventos também Um abraço a você Marcelo, já tá na área Hoje ele trouxe um monte de cortesia, moleque Tá armando alguma coisa pra daqui a pouco se diga sabe Tenta ali me enxerga, fica ali me enxerga, fica ali me enxerga Fica o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Pro espelho é que é tchau Pra inveja é tchau Tchau, fui, vai, vai Pro espelho é que é tchau Ela quis sentar pro chefe Tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota Agora, vai Quer sentar pra zona toda Aê, DJ RDS, lança braba, caralho Ela senta, senta, senta Ela senta pra porra Senta, senta, senta Ela senta pra porra O bagulho tá doido, meu irmão Ela senta, ela senta pra porra O nosso amigo Bel já chegou Agora Bel, seja bem-vindo, garoto Amigo Juninho da remoção da danada, Bras Juninho Um abraço do Dino Bressão Ela senta, 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 senta pra porra Ela senta, 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 senta Produção Essas molecas passam o dia todo Dançando essas músicas aí, ó Quando elas vêm no rock, elas endoidas, ó Bandida servidora, ela gosta do esquema Bota as coisas no bandido Sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te amo E da sua boca não quero ouvir te amo Olha o Vitinho, Vitinho, Vitinho tá doido pra dançar com as minhas no Vitinho Vai lá, Vitinho, vai lá, vai lá Mostra que você é o melhor da atualidade Vai lá, vai lá Faz de conta que é MC Drica que tá aí agora, vai Ontem ele dançou com a Drica no Calam Azul, moleque E hoje eu tô... A Drica O show referência está no ar E hoje eu tô ataca echter com isso E hoje eu tô ataca echter com o amorosa E hoje eu tô ataca efeito O que é isso?